Oi pessoal, Dinho Alves acaba de se pronunciar no seu Instagram sobre a briga entre ele e o Christian Figueiredo no podcast Eu Fico Louco. Veja o que ele disse. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Gente, primeiramente queria conversar com vocês referente a tudo que aconteceu ontem no podcast, entendeu família? Tô recebendo bastante mensagem aqui no meu direct e primeiramente queria pedir desculpas à Azul que acabou sendo citada lá sem ter nada a ver com a história, entendeu? E todo mundo sabe o porquê que eu tive essa reação, o porquê que eu acabei falando isso, o porquê que eu tive essa atitude, entendeu? Então, peço desculpas a ela, entendeu? De verdade mesmo, mas também só pra ela. E mano, peço desculpas só pra Azul mesmo, certo? Porque ela não tem nada a ver com a história. Mas mano, não retira a minha palavra pro seu marido, pra esse tremendo vacilão aí do Cris, entendeu? Que tentou se aproveitar do momento aí junto com o Lucas aí pra tentar me destabilizar na parada, entendeu? Achou que eu ia pra cima, achou que eu ia agredir, achou que eu ia fazer isso, achou que eu ia fazer aquilo. Porque quem assistiu o podcast do começo ao final viu que eles estavam toda hora debochando da minha cara, com bagulho de Olifanz, de Privacy, de Lumena, disso, daquilo. E mano, eu achei mó tiração os caras ficarem debochando esses bagulhos de mim, mano. Porque na moral, isso aí é um trabalho como qualquer outro, certo? E eu também não aceito ninguém ficar debochando de mim não, certo? E aí ninguém tem sangue de barata não, de ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí também, ah, é isso mesmo parceiro. Então mano, na moral, pra mim você caiu no conceito, porque você é um tremendo oportunista, vacilão. E mano, você tem sorte que o meu segurança tava lá e ele me jogou lá pra fora, mano. Ele me jogou lá pra rua. Porque se eu, mano, na moral, se eu pegasse você, ia quebrar você, seu vacilão do caramba. Oportunista. Ah, esse bondezinho aí, ó, de Maria, vai com as outras aí, ó. Quem não sabe nem do contexto todo da história, assiste um videozinho compilado ali, né? Um textuzinho ali, só julgando, só aí vem querer aqui falar aqui as coisas do meu Instagram. Que, ah, pelo amor de Deus, né? Se orienta, vai procurar saber. E você, o que achou do que ele disse? Será que ele foi sincero? Será que Christian Figueiredo vai se pronunciar também? Ficamos no aguado dos próximos capítulos. Agora nosso vídeo chegou ao fim. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri